Pessoal, vou mostrar aqui o livro que eu recebi de um inscrito do canal, Márcio Valle, agradecer ele aí, é um dicionário técnico sobre maquinário, vamos abrir aqui pra ver, aqui em inglês, aí ó, mostrar o que ele mesmo faz, agradecer muito ele aí, eu falei que faz engenharia mecânica, ele me mandou esse dicionário aqui, de presente, brigadão aí, muito obrigado mesmo, vai ser muito útil aqui no curso, aproveitar e mostrar pra vocês aqui, aquisição, 6 canecão de Opala, vai pro, aqui o agregado completo, vai pro 79 laranja, montei esse motor aí naquele carro que ele merece, né, acho que é o que faltava nele, o cabeçote tá ali, Acho que até o meio do ano que vem, vai ter vídeo dele no canal aí, eu quero filmar também todo o processo de montagem, de adaptação, adaptação não né, porque é tirar um e colocar outro, mas de montagem mesmo aí, da mecânica nova, entendeu? É isso aí, valeu! Puxar o afogador, ó, a bota de cowboy, acho que vai ter que ser de cá aqui ó, melhor, senão eu vou bater o salto no escape, opa, vem cá, vem cá, vai dar trabalho hein, Muito obrigado! Música Dá oi galera, todo aí ó Dá oi, opa Dá oi Ô, banheiro, mano Dá oi aí pro bairro aí, ó Bairro na resistência 2 temas Dá oi também Tá bom Oi Fala com a DT que você já viu mais forte andar em Vissolz É a minha Que é a única, né? É a única Nunca viu outra Ó, bota o pouquinho aí, ó Galera Nunca viu outra, né? Nunca viu outra, né? Na minha época o Minimoto era dois tempos Era dois tempos na minha época Tchau Tchau Tchau